E aí povo, tudo bem com vocês? Então, conforme anunciado pela SNK, DLC grátis aí de The King of Fighters XV, o outro chefe aparece na franquia agora, que é o Gwennitz, Gwennitz, chefe do The King of Fighters 96, o segundo da série do KOF, esse chefe é clássico, eu não vou enrolar muito, embora que veja o trailer, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Brás, se você gosta de KOF, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar, então deixa sua curtida aí, deixa seu like e vambora, veja o trailer, let's go gente, deixa sua curtida no vídeo aí, tá? Que ajuda demais no engajamento aqui do channel K.O.F. 50 Ahn Nossa Os golpes clássicos dele Agora que eu vi, eu acho que tá um pouquinho grande demais aqui Eita o sombo Especiais clássicos Eita o sombo 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 Nossa Combo, velho Combo básico Drupão Clímax Caraca Queria ver mais Dia 20 ele sai? Da hora Ele 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 tá muito da hora, cara Bora ver aqui devagar como a gente sempre faz, galera Pra gente analisar os golpes Algumas possíveis mudanças dele Olha lá O que que esse homem fala? Olha lá Se é mais D Isso é um tornadinho ali, né? Se é mais D no ar Pra frente Soco fraco Esse golpe Será que vai ser overhead aqui? Nos outros eu não lembro se era Não lembro Aqui soco forte De longe Dele clássico, né? Dos dois hits Isso aqui vai ser Bom Agarrão com soco Chute forte Aqui o clássico, né? Quem aí jogou os fliperama da vida aí Sabe o quanto a gente sofreu Pra passar dele no 96 Só no Cougu Descob E aqui o Melo pra trás Chute Shoryuken com soco fraco Shoryuken com soco forte Shoryuken EX Dá uma Pá E aqui o Reca dele Acho que são três Meloas para trás com soco Esse golpe Eu não Lembro Não sei se é golpe novo Especial de agarrão dele Clássico Dois Melos para trás com soco Esse especial Ele Sei lá Deixar claro Tipo assim, né? Que ele é o Que ele é o cara mesmo Sabe? A pose dele, sabe? Ele cata O personagem pela garganta E levanta assim, sabe? Tipo Ah, quem é você? Tá ligado? Especial Dois Melos para frente com soco Normal Tá igual também Pose de vitória Aqui os combos dele Com os golpes fracos Shoryuken Soco forte, soco fraco Tamanho do tornado, velho Melo para frente com algum botão Com os dois botões no caso Não sei se são os dois socos Ou os dois chutes Faz Faz um golpe de comando E aí Os três recas Combo abaixado Com os recas X Pingou Shoryuken Soco forte Especial Esse acho que vai ser o combo Um dos combos básicos dele Ele ia dar um pá Eu não lembro se no duplo ele fazia isso No... A gente vai ver depois Psico normal ele mandava um vento pra cima E coisar pra baixo assim a mão, né? A gente vai ver a diferença Se teve diferença no caso E aqui Vou acelerar um pouquinho É o Boss Challenge Eu vou confessar pra vocês Que eu fiquei um pouquinho decepcionado No Boss Challenge Do Omega Rugal Porque A gente que joga coffee Há bastante tempo Tem sempre aquele trauma Vamos ser sinceros aqui, né? De cofeiro para cofeiro É... Do Rugalzão Ser aquele chefe impossível de passar Isso é muito difícil E no Boss Challenge Não foi assim Tem vídeo aqui no canal Vou estar deixando no final do card No final do vídeo Se eu esqueci Vocês me lembrem aí nos comentários Porque a minha cabeça está Ultimamente, enfim Mas eu vou estar deixando É... Eu achei que fosse ser mais difícil Do que a própria Otomahaga, né? Que é a chefe desse game aqui Que eu também enfrentei Vou estar deixando no final do vídeo Também Assistam Espero que o Gwyneth Venha extremamente roubado Assim No último nível Assim Impossível de passar Porque Tem um vídeo aqui no canal Jogando coffee 96 Vou tentar Deixar no card Para vocês verem, tá? Que, tipo assim Eu estava zerando o jogo Em, sei 20 minutos E o Gwyneth Eu fiquei uma hora Para passar Então é muito difícil A expectativa É que ele seja muito roubado Tipo assim Num nível absurdamente Ladrão Então aí, ó A gente tem que ganhar Do Gwyneth Para a gente ter um novo costume Né? Uma nova roupa dele Um novo costume Uma nova roupinha dele Assim como a gente tem Do Rugal também E mais Provavelmente música também, né? Então ele está mostrando aí O especial dele No modo apelão Mostrando toda a roubadeira Que o chefe tem Geralmente no boss challenge A proposta do personagem É que ele seja mais roubado Mesmo, né? Então aí Ele está mais rápido A gente já consegue ver, ó A música clássica dele E o secretão O bom que no secretão aqui A SNK Tipo, deu para reaproveitar bem O furacão do Joy A animação, eu falo, né? Do Ash também Que é mais ou menos nesse estilo O Ash não entra No furacão, né? De gelo De gelo De poder mesmo Daquela magia verde Mas é o A animação do tornado Igual Legal Estou empolgado com esse personagem É Eu espero realmente Que ele venha roubado Pro boss challenge E que ele não seja tão Sei lá Tão nerfado assim Na hora de a gente jogar no contra Porque o Rugalzão É Bem assim, né? Tá certo que no 98 Se a gente for puxar De lá de trás Era parecido, né? O Rugalzão O Omega Rugal O chefe era Roubado E o Rugal O Berenstain O normalzão Assim Era Você tinha que ter dedo Pra jogar, né? Enfim Bora ver aqui o Gwyneth Vou colocar no 2002 98 e 2002 O M Tá? Então vambora aqui Tô com o 98 Ultimate Match Aberto Bora ver O Gwyneth Que versão Não tem Fisicada dele Gente Deixa seu like aí no vídeo, tá? Não esquece Porque eu já tô muito A roupinha dele Pra não ter erro Pra não ter erro Vamos ver a lista de golpes dele Soco forte Do fraco Feito forte Aqui o golpe de Soco forte Ué? Se tu nojá? Feito forte de longe, ó Soco forte Do cara Lá no 2002 No 15 O segundo vídeo Parece que derruba o personagem, né? Se não derrubasse ele Pra instaurar a barra E começar o combo Soco forte Fraco Igual Já tem que ser fraco Rápido, hein? Só aqui tem a minha lua Do Gugu Descá As recas Vamos ver aqui Barulho 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 De muitos traumas Isso é fã, velho Aqui a animação tá diferente Ele baixou um ombro Eu não lembro se no 2002 Aqui a gente vai ver É a mesma animação de lá O Shoruki não é pra ter saído Aqui é meia lua? Nossa, aqui é meia lua Falei o Shoruki Porque no 2002 Esse golpe é Shoruki Que doido, né? O dano do bagulho O chute forte Nossa Que roubo esse personagem Ele vai Com o chute fraco Ele vai embaixo Com o chute forte Ele parece Das neblinas Agarra um de comando dele Nossa Ele corre Eu não lembro desse golpe Que roubo isso aqui? Ele vai a tela inteira? Não A minha missão ser boa Ok Então vambora aqui Pra ver os especiais dele Gente Vou atacar o duplão já A cara dele A cara do safado Então Então Esses foram os movimentos do Gwyneth no 98 Ultimate Match Bora ver aqui no 2002 do M agora Então Toma aqui Esse jogão lindo Do 2002 do M aberto Cadê eles? Aqui Pra pegar ele A pose dele Eu gosto de ver golpe por golpe Gugu desca Aí Esse aqui Falei Rápido isso aqui Com esse combo Ok Ali as minhas luzes A gente não Já viu que tem Né? Gugu desca Chorukin Fraker Aqui ó Falei pra vocês Eu lembrava que era assim mesmo Aqui com o forte Lá era mais roubado Né? Dava mais hits Tipo, pegava inteiro E dava mais dano também Melô pra trás Tá igual O especial dele Ok Ok O outro Agora Dois melô pra Descavou ele pra vocês Vamos ver se tem uma animação diferente Eu não lembro Tá indo Dois melô pra trás Dez melô pra frente Deixa eu ver Tá É É É diferente É Esse especial é igual do 98 Mas é diferente do 15 Agora eu gostei Queira o seu dele Então Lembra um pouco O secretão Né gente Ataque adicional Vamos ficar rodando Que vai ver O que que rola Saiu Enfim Então galera O O Gwennitz tá aí Apareceu Então espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Deixa sua curtida aí no vídeo Que é muito importante Dá like mesmo galera O que que vocês esperam Do Mano Gwennitz É Eu gostaria muito de saber aí O que que vocês acharam Desse personagem clássico Retornado Da King of Fighters É muitos traumas Desse personagem Enfim gente Deixa o seu comentário aí Fui É nóis Dia 20 saindo ele Já trago vídeo aqui no canal E também Pra gente conhecer ele Depois o Boss Challenge Ok Deixa o seu like aí Mais uma vez Tamo junto Pô Sempre É nóis